Então, gatonas e gatos, tudo bem? Então, hoje, 5 de julho de 2024, estou indo ao hospital Unimed daqui de uma pessoa, Paraíba, para tomar a minha segunda infusão para o meu problema de saúde, que é a doença do Crohn. Essa doença, como todos vocês sabem, ela não tem cura, mas ela tem remissão. Quando tomamos essa medicação, que no início, que a minha primeira é o combate, é de 15 em 15 dias. Depois, quando fizer novos exames, parece que é de dois em dois anos. Mas, para poder dizer que estou realmente, não estou em crise, é quando eu terminar essa terceira etapa, que é no final do mês. E o médico fazer um exame, ou são dois, para poder programar as segundas infusões, porque esse tratamento, ele deixa a pessoa com a imunidade muito baixa. Por isso que sempre eu saio de máscara, não fico em locais que tenha muito movimento, não entro em fila, não é frescura. É porque a minha saúde está em jogo. Meu intestino está inflamado, tem uma parte que não está obstruído. Então, nós precisamos, realmente, ter bastante cuidado. Logo ali à frente, naquela plaquinha verde, já começa o hospital da Unimed, daqui de João Pessoa. A durabilidade do exame, da aplicação, é na faixa de três horas. Então, eu fico aqui três horas, depois vou para casa, ficar de repouso, e evitar ao máximo, olha aqui, o hospital. Não ter contato com pessoas gripadas, onde tem a virose, que tudo isso vai atrapalhar o andamento da minha, do meu tratamento e da minha saúde. Então, beijos, até já. Então, estou aqui na sala de espera para ser chamada para começar o tratamento. Aqui é uma das salas da Unimed. E aqui é a que faz a parte da Oncologia e da Doença de Promo. Maridão que tem pé que já vou resolver. Aliás, outro atendimento. Estou apenas resistendo. Quero que vocês vejam que não é fácil. Não é fácil. E agora, devido aos corticóides, eu estou engordando. Eu perdi dez quilos, mas com o corticóide não é engordando. Estou inchada. Então, até já. Beijos. Então, catonas e gatos, hoje é a segunda infusão do meu tratamento. Eu já encontro aqui na Unimed, já estou sendo medicada, já estou tomando um soro e a duração geralmente chega a três horas. Eu espero que tenha tudo certo, que eu não venha a ter reação diversas. Porque essa medicação é muito pesada e pode ocorrer alguma reação e a nossa imunidade fica muito baixa. Bom, era só isso que eu queria falar sobre hoje. Beijos. Beijos. Tchau.